Seu irmãos, graças a Deus nos falaram de Gorda de Jonatas, sacerdote do tabernáculo de Davi. Quando Davi tinha o tabernáculo ali, que ele fez o tabernáculo e queria trazer a Arca da Aliança, nós vemos ali que o tabernáculo, o sacerdote Abiatar, era um servo leal do rei Davi, permanecendo fiel durante a rebelião de Abissão. Então, Abiatar continuava sendo fiel a Davi, o sacerdote. E também, nós vemos que o seu companheiro Jonatas, Jonatas, meus irmãos, ele viveu naquela época ali, onde o seu irmão, Aimaaz, permaneceram em Hógio e Abiatar passava as informações para eles. Então, nós vemos aqui que mesmo Davi estando no exílio, vamos dizer assim, sendo exilado pelo seu filho, tendo que fugir do seu filho, mesmo assim Jonatas e Aimaaz passavam as informações para Davi. É muito interessante que Jonatas continuou servindo como sacerdote, por vários anos, a Davi. Mas, quando Davi começou a enfraquecer, parece que ele começou a se distanciar desse ofício. E o que aconteceu? Quando Adonias reivindicou o trono, ao que parece, Jonatas apoiou essa reivindicação. Mas, quando Davi ungiu Salomão ao trono, ungiu Salomão como rei, quem levou a notícia para Adonias foi Jonatas. Então, Jonatas, um dos sacerdotes que reestruturaram ali os sacrifícios ali na época de Davi, foram os que ajudaram. E nós vemos aqui que, quando Davi enfraqueceu, ele começou, essa lealdade foi deixada de lado. E aí, ao que parece, aos índios estudiosos, ele começa a apoiar Adonias. E quem leva a informação que ele tinha ungido Salomão foi Jonatas. E aqui, por causa do seu envolvimento no plano, Abiatar, que foi um dos que ajudaram, que ele já colocou Adonias, já colocava um sumo sacerdote e um general, já para poder conseguir aquilo que ele queria. Foi destituído do seu ofício sacerdotal e expulso. E parece que Jonatas sofreu o mesmo castigo. Então, tudo indica que depois que Jonatas fez isso, ele apoiou, ele também foi destituído do seu cargo, assim como Abiatar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.